Olha a notícia policial agora, vem comigo, ladrões de motos de luxo são presos em flagrante desmanchando os veículos na garagem de uma casa na zona oeste da cidade. Imagens pra gente da chegada de um dos criminosos até a delegacia, pelo menos dois. Quem tá comigo é o Marcelo Bittencourt, que atualiza com as últimas informações. Bita, temos detalhes aí de como a polícia chegou até esses ladrões de motos de luxo, meu amigo? Ah, temos sim. Sempre a sociedade trabalhando paralelo aí, a polícia, ou seja, trabalhando junto com os policiais militares, chegou uma denúncia anônima para esses agentes de que uma residência ali em Peru, zona oeste de São Paulo, funcionava uma espécie de desmanche clandestino. Quando os policiais lá chegaram, três pessoas acabaram sendo detidas. No primeiro momento, um homem que estava na frente da residência, logo ali no quintal, os policiais encontraram quatro motocicletas de alta cilindrada ali, desmontadas na parte da frente. Foi franqueada a entrada, escondidos dentro da casa, mais dois moçoiros. Eles faziam parte da quadrilha do Halloween. Por que a quadrilha do Halloween, seu Darson Dutra? Porque eles, ao fazerem abordagem, principalmente ali na rodovia Anhanguera e Bandeirantes, quando eles iam fazer os roubos, eles colocavam máscaras. Máscaras de caveira, máscaras de demônios, enfim, para não serem identificados. E era com essas máscaras que depois eles iam para os bailes funk, bailes ali pancadões da região, com as motos roubadas e com as máscaras para ostentar o crime. Estavam sendo investigados, mas foram denunciados por quem? Pela própria sociedade que está cansada. Esses três foram levados para a delegacia, foram atuados em flagrante. Um já tinha várias passagens pela polícia e, como eu disse, pelo menos quatro motocicletas foram recuperadas. Olha só, celulares e também esses dois simulacros que foram recuperados. A gente tem uma entrevista com um dos policiais que participou ali dessa ação que acabo culminou na prisão dos bandidos. Acompanhe comigo. Recebemos as informações por parte de alguns moradores, informando de uma movimentação suspeita de uma residência, que havia uma garagem com duas portas de aço e um entre-sai de motocicletas dentro desse local. Foi solicitado apoio das demais viaturas, nós fizemos um cerco no local. Com a chegada no local, nós chegamos de uma forma furtiva, para verificar o local e não alarmar o caso fosse realmente um ponto de desmanche de motocicletas. E pela fresta da porta, nós visualizamos dois indivíduos lá dentro do interior, no momento em que eles mexiam em uma moto que já estava semidepenada. Verificamos que não havia um ponto de saída, ponto de fuga para eles. Foi verbalizado já a presença da polícia pelo local e solicitamos que eles abrissem a porta. Uma vez que eles estavam trancados pelo lado de dentro. Verificando que não tinha saída para eles, acabaram se entregando, abriram a porta, deitaram no chão. Nós fizemos a prisão dos três indivíduos. No interior dessa garagem foram localizadas quatro motocicletas, todas de altas cilindradas e produtos de roubo aqui na área do nosso batalhão mesmo. Foi localizado também dois simulacros de pistola, provavelmente utilizados para a prática desse roubo. Eles receberam voz de prisão, foram conduzidos para o plantão do 33DP, onde os três foram autuados por formação de quadrilha e receptação. Você ser assaltado é terrível. Agora ser assaltado pela quadrilha do Halloween que está agindo aqui na cidade de São Paulo é simplesmente desesperador. Terebroso. Isso é um filme de terror, Dani Bram. Me lembra que ele é o Sexta-feira 13 que sai, que acontece exatamente, não, o que é no Halloween, na verdade é o Halloween, que é do Jason ou não? É. Que é o seguinte, ele acontece no dia 31 de outubro, que lá nos Estados Unidos é comemorado o dia do Halloween, então todo mundo sai cheio de máscara, de palhaço, máscara de monstro. Só que tem um que é o assassino, que vai matando as pessoas. Olha isso aqui em São Paulo, gente. Imagina você estar saindo de casa, o cara vai te abordar, você olha, você vê um negócio desse, você tem um susto duplo. Deus me livre. Se você tem um problema cardíaco, você sofre um AVC e morre. Olha lá, máscara de palhaço, né? Máscara do bicho ruim. Dani Brand, que ponto que chegou essa... Eu acho que é brincar e zombar da cara da sociedade. E essa é a verdade, né? É um absurdo, Darlison. Agora, isso que você falou é importante. Imagina para a vítima, que já está ali passando por um momento de pânico, sendo assaltada, passando por esse momento tão complicado e ainda ter que se deparar com os bonitinhos que estão achando que é festa fantasia, né? Porque para eles é uma festa, né? Ô Marcelo Bittencourt, e o pior é que quando a gente vai puxar aí o histórico desses criminosos, você mesmo disse, né? Já tem passagens pela polícia, meu amigo. Ou seja, está fazendo a polícia, a justiça, é a população que está ficando com cara de palhaço. Como a gente costuma dizer, só falta o nariz vermelho para cada um de nós. Porque o cara é preso no dia seguinte na audiência de custódia, está na rua para roubar de novo, vai. Exatamente, né? A pessoa, você ser abordado aí por um criminoso com uma arma e com uma máscara dessa, você desmaia só pelo susto. E olha só, temos a informação que eles pretendiam atacar em grande massa no dia 31 de outubro. Por quê? Porque é dia do Halloween. E depois com essas máscaras, eles iam para bailes funk para o quê? Para se divertirem aí, tirando sarro da sociedade. Que fiquem presos, porque faltam 14 dias para o Halloween. E o que a gente não quer ver é isso aí, travestido de brincadeira, mas na verdade com a intenção de roubar. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.